E a polícia de São Paulo prendeu dois criminosos que mantiveram um casal de idosos como reféns enquanto tentavam fazer transferências bancárias. A dupla já era procurada por um outro crime. São seis e dez da manhã. O motorista sai da garagem quando é fechado por um carro preto. Dois bandidos rendem a vítima, que já está com as mãos para o alto. O terceiro criminoso também desce para dar cobertura. O homem é revistado e se afasta. Os ladrões fogem com o carro dele. Meia hora depois, os bandidos cometeram outro crime, também na Zona Sul da capital paulista. Desta vez, o alvo foi um casal de idosos. Eu pensei que ele ia roubar o seu carro. Falei, não, leva, leva, leva. Eu falei, não, 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 não. É sequestro, é sequestro. Os criminosos queriam dinheiro. Ele perguntou, como você tem de saldo lá nesse cartão? Ah, deve ter uns 50 mil, 60 mil. E ficou assim, vou te matar, vou te não sei o que, vou te enterrar. Ameaças seguidas de agressão. Eu levei duas tapas só. Marido e mulher ficaram duas horas em poder dos bandidos. E só não foram roubados porque contaram com a ajuda da tecnologia. O filho deles estranhou a demora e, por um aplicativo, descobriu a localização dos pais. Ele avisou a polícia que encontrou o casal dentro de um carro suspeito. Foi em direção ao veículo para realizar a abordagem. Momento em que três infratores desceram do veículo, pularam o muro e iniciaram fuga. Um bandido conseguiu escapar. Dois foram presos. Segundo um levantamento da produção do SBT, só nos primeiros 11 dias do ano, pelo menos 20 ladrões de quadrilhas do Pix foram levados para a cadeia, só aqui em São Paulo. Nesses anos tudo, isso acontecia com os outros e a gente achava que a gente não ia acontecer, né? Tchau, tchau.